DJ WN, pode acreditar Esse é o canal Acast Funk, com o Pianão Comédia DJ de terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nog tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra resposta Vamos começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boca é teu cor Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak Ultimédio final da transmissão da Jans Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak Ultimédio final da transmissão da Jans Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nog tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra resposta Vamos começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de dar pipoca E agora quer ser meu toco, cê é louco, boca é teu cor Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Jump Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Jump Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde 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 Obrigado.